Hoje tem estreia aqui na TV, anota aí, logo mais às 8 da noite tem o Hiper Praia, uma série documental sobre o litoral baiano. Olha que coisa bacana, com a história e a rotina dos vendedores ambulantes das praias. Uma obra resultado do edital Bahia na Tela com apoio da TVE. E é escrita e dirigida também pelo cineasta José Ararip Júnior. Brilhando aqui no nosso telão, a obra de 5 episódios que foi gravada nas praias de São Tomé de Parim, linda, maravilhosa, eu adoro, Porto da Barra, que eu também amo, Embaçaí, Praia do Flamengo, boa viagem, só tem Praia Massa, a gente conversa com ele agora. Boa tarde, José, seja bem-vindo ao TVE Revista. Boa tarde, Raoni, prazer imenso estar aqui. A TVE é sensacional, né, chegando a mais de 130 cidades aí com sinal digital, fazendo esse edital lindo, importantíssimo, né, mais de 40 obras aí que estrearão aí nas nossas telas. Produção made em Bahia. A Bahia faz muita coisa boa em termos de audiovisual e precisamos valorizar isso. Então, hoje tem estreia, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse documentário. Essa série são cinco episódios, como você falou, cada um dedicado a uma praia, a produção é da TACAP Digital Artes, temos uma equipe maravilhosa, pessoas incríveis, né, profissionais sensacionais, que nós visitamos durante aí quase um mês, cada praia dessa nós escolhemos dois personagens que protagonizam, né, no episódio de estreia nós temos Ogini, que é um vendedor de infláveis e boias, e Leandra, que é uma vendedora de caldo de sururu com empim. Então, esse universo ali de contextos, né, de vários vendedores, eles são misturados pra que a gente compreenda ao máximo o que é que faz uma pessoa viver no comércio na praia. Muitas vezes a gente acha que é só a questão da falta de emprego, da informalidade, não. Mas muitos destes estão ali porque vêem naquele ofício uma coisa muito digna, muito importante e um estilo de vida. E ser vendedor ambulante, sobretudo de praia, é ainda mais desafiador, né, porque você tem toda aquela concorrência, tem um rapaz ali que só quer tomar sua cervejinha, então você tem que meio que conquistar aquele cara ali que tá ali pra curtir. E aqui na Bahia você deve ter presenciado cada figura, tem gente que canta, tem gente que grita, tem gente que seduz, tem gente que faz de tudo pra conquistar esse consumidor, não é isso, José? Essa série, na verdade, ela é um formato, né, ela é feita de um jeito que ela pode ter duzentas temporadas, pode ser feita em qualquer lugar do mundo, porque a praia é o maior mercado livre e aberto do mundo. E a praia é uma mutação, né, e uma praia é igual todos os dias, o mar muda, a areia muda, e as pessoas que frequentam muda e os vendedores mudam, então, essa ideia nasceu de uma brincadeira que eu fazia, de tentar adivinhar qual o próximo vendedor. E nunca a gente consegue adivinhar, porque a diversidade é absurda, cada hora aparece uma pessoa vendendo uma coisa que você não imaginava ser vendida ali na praia. E com o marketing de guerra próprio, cada um inventa sua maneira de seduzir, de chegar. Muitas vezes, você vê que é a própria seleção natural, aqueles mais inteligentes, mais gentis, mais sedutores ganham concorrência, né? Enquanto a gente, às vezes, fica naquela impaciência em receber aqueles vendedores, ali por trás, às vezes, existe uma vida inteira dedicada àquilo, existe uma família que trabalha para que aquele profissional chegue até você. É uma coisa muito rica e muito importante, ao meu ver. Exatamente. E a praia é um dos locais mais democráticos, sobretudo aqui de Salvador. Branco vai, preto vai, rico vai, pobre vai, animal vai, né? Todo mundo vai para a praia, sobretudo o Soteropolitano. Essa série, inclusive, é importante a gente falar, que teve apoio do edital Baiana Tela, que é o maior edital da televisão pública. Foram 15 milhões de reais de investimento nas produções audiovisuais. Conta para a gente, José, um pouquinho mais sobre a importância desse edital. O cinema baiano, o audiovisual, ele, nos últimos anos, mobilizou mais de 400 milhões de reais, trazendo para cá, para a Bahia, dinheiro que vem da Ancine. Infelizmente, a Ancine foi golpeada por esse governo fascista que aí está, né? Responsável por essa inflação absurda, responsável por tanta violência. E uma das violências foi contra a Ancine. Então, esse edital ainda foi um edital que a Ancine estava funcionando e que a TVS, sensivelmente, soube agregar essa importância e trouxe esse edital para cá. Oxalá, a gente retome a Ancine, né? Da maneira correta e honesta que ela funciona, porque ela não pega dinheiro do governo, ela funciona com o próprio dinheiro da atividade econômica. E isso representa muitos empregos, né? Porque quando você traz um recurso para fazer uma série, que seja 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 30% no mínimo é distribuído com o comércio, né? Com o hotel, com o transporte, com a hospedagem. Então, às vezes, cada um real desse acaba virando 8 reais na economia. A gente vive consumindo o audiovisual. Somos todos hoje dependentes de audiovisual. Seja a televisão, a novela, o stream, o cinema, né? Faz parte dos nossos alimentos espirituais, né? Para a cabeça, para se manter, digamos, com saúde e alegria. Exatamente. A gente viu na pandemia da importância, inclusive, do audiovisual. Nesse momento, a gente foi obrigado, obrigado a ficar dentro de casa. Faz o seguinte, José, convido o pessoal, então, para hoje, que tem essa grande estreia às 8 da noite, Hiper Praia. Faz o convite. Aí, você que é fã da TVE, você que é fã do audiovisual, você que é fã de praia, você que é fã daquelas comidinhas gostosas, daquelas conversas maravilhosas do vendedor de praia, vem, vem hoje, 20 horas, na TVE, Hiper Praia, uma série de dar água na boca. Muito bacana, José Araripe. Um abraço e até a próxima. Sucesso. Tchau, tchau.